Muito bom dia a todos, bom dia nesse domingo 4 de abril de 2021. Bom dia, chegado, chegou, sorteio hoje da ação do Amigos do Blog do Lencai Sousa, aí valendo dois brindes aí do Bosque da Caim e também do Super Pão Compre Mais. Já agradecendo todo o pessoal aí que adquiriu a sua rifa, nos ajudou, agradecemos a cada um de vocês, com certeza, para o nosso trabalho sempre continuar, sempre levando toda a informação de Guarapuava e também de toda a nossa região. E os brindes estão aqui já, nasceu aqui da minha mesa. Aqui o brinde, você que vai ser o sortudo aí, que vai levar aí o kit chumarrão aqui, já está nas minhas mãos aí do presente que eu ganhei do Super Pão Compre Mais. Está aqui a bolsa, cuia, erva, também a cuia é para tererê, você que é pai do teneiro, né? Aqui está, e aí também está a urna, né? A urna com todos os cuponzinhos que foi aí vendido da nossa ação Entre Amigos. Vou dar até uma balançada, que vamos ver que tem bastante, veja aqui, ó. Está cheio aqui, tá cheio aqui, tá cheio a nossa urna aqui, e com certeza aí vai, hoje vai sair os dois sortudos aí para levar esse brinde aí, um do Bosque lá da carne e também lá do Super Pão Compre Mais. Mas daqui a pouquinho vamos fazer, estar realizando o sorteio. E convidei duas pessoas aqui para nós ajudar, para dizer, ah, não, Alencar aí deu uma mãozinha aí para ajudar, né? Não, mas hoje convidemos duas pessoas aqui para ajudar o nosso sorteio. Então vamos já fazer, realizar o sorteio. Antes de realizar, já como falei, né? É agradecer a todos vocês, né? Agradecer a cada um de vocês que nós ajudou, que adquiriu a sua rifa. Agradecer a todos os nossos amigos, sempre estão aí, apoio ao nosso trabalho, durante essa epidemia. E com certeza... Uma hora vai passar, tudo volta ao normal. Tomara aí que aí acabe logo. Já começou também a vacinação, né? Aí dos policiais militares, dos bombeiros, né? De toda a Força de Segurança Pública. Com certeza, uma hora o vídeo vai passar e a gente volta no normal. Com certeza, volta os eventos, volta todos os eventos aqui da cidade de Guarapã. E com certeza a gente vai se encontrar em todos os eventos da nossa região. Então, vamos já fazer o nosso sorteio. Vamos já realizar. Então, o primeiro brinde, o primeiro brinde que você que adquiriu lá na nossa rifa, o primeiro brinde foi aí o Combo Costela, lá do Bosco da Carne. O Combo Costela, levei um quilo de costela, mais maionese, um refrigerante com arte, dois litros. Você que... Os ganhadores que foi sorteado hoje, você vai entrar em contato com... Depois da nossa live, nós vamos entrar entrando em contato com os ganhadores, porque eu já tenho... Eu também tenho os telefones aqui dos ganhadores. Nós vamos estar entrando em contato aí pra você retirar esses brindes, o brinde aí que você foi sorteado. Então, com certeza, você que foi aí o ganhador, nós vamos estar entrando em contato com o telefone de vocês. Então, vamos já realizar. Então, o primeiro brinde é o Combo Costela, lá do Bosco da Carne. Um grande abraço a todos os nossos amigos, lá do Bosco da Carne, no bairro Santana. Então, e depois nós vamos fazer lá o Kit Chumarrão do Super Pão Corpemais. Então, vamos fazer primeiro aí o Combo Costela, lá do Bosco da Carne. Quem vai nos ajudar? É o nosso amiguinho aqui, o Alex. Vem aqui, está cá. Ele vai nos ajudar a retirar aqui o primeiro cupom aí do Combo Costela, lá do Bosco da Carne. Vamos dar uma mexida aqui pra não ter nenhuma frangatua, né? Quanto de perante vai, cara? Tira aqui, ó. Vamos só. O primeiro sortudo foi o Seu Galvão, que eu vou mostrar aqui na câmera, aqui, ó. Ganhou aqui o Seu Galvão. O Seu Galvão, aí ganhou aí o Combo Costela do Bosco da Carne. Então, aqui está o telefone dele, o final do telefone é 70 e 76. Então, o Seu Galvão ganhou aí o Combo Costela aí do Bosco da Carne. Então, daqui a pouquinho nós vamos estar divulgando também na nossa rede social, no nosso blog. Então, esse já levou o Seu Galvão, já levou aí o nosso Combo Costela lá do Bosco da Carne, lá do bairro Santana. Final do telefone 70 e 76. Então, agora restou aí o nosso, você que é gaúcho, aí o Kit Chumarrão do Super Pão, compre mais. Então, nós vamos fazer esse sorteio, ó. Vamos lá, mexendo com a boca. Por aqui, pra separar bem aí, ó, quem que vai ser sorteado aí do Kit Chumarrão, aí. Aí, quem que vai nos ajudar nesse sorteio vai ser a nossa amiguinha Júlia. Tira aqui um... O nosso sorteio foi aí a nossa amiga Sheila. Foi a nossa amiga Sheila, que aí retirou também, ganhou aí o Kit Chumarrão do Compre Mais. Final do telefone, final do telefone, se eu não me engano aqui, acho que é 1-9-0-6. 1-9-0-6, aí o final do telefone da Sheila. Então, o ganhador do Kit Chumarrão foi a Sheila e o do Combo Costela foi o Seu Galvão aí. Final do telefone do Seu Galvão, 7076 e da Sheila, é 1-9-0-6. Está aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, Sheila. O nosso sorteio, tudo aí que ganharam. Daqui a pouquinho nós vamos estar colocando também aí na nossa rede social, no nosso blog, aí pra vocês estarem, os ganhadores estarem retirando o nosso brinde. Aí nós vamos estar em contato com os ganhadores, pra nós estar distribuindo aí os nossos brindes aí, vocês que ganharam só e tudo. Meu muito obrigado a todos vocês que participaram dessa ação. Entre amigos aí do blog do Lencai Souza, com certeza a gente agradece que esse domingo venha ser um domingo maravilhoso, um domingo abençoado. A gente deseja uma feliz Páscoa a cada um de vocês, que seja um domingo de muitas bênçãos pra vocês, com certeza. Deus abençoa a todos, grande abraço!